E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o 130-70-16, o City Grip 2 É o pneu da City Com 2020 aí, né? E das outras também O pneu da City Grip é um pneu macio Dá pra ver aí que ele é mais macio, o que deixa a moto mais macia também Que era um pouco dura, tanto na traseira como na dianteira, né? Um pneu feito pra nossa temperatura Não é chicletão, aquele pneu que gasta demais Então se você pilota de uma forma mais, menos agressiva, ele vai durar bastante O índice de crometragem dele é bem legal, bem alto aí Em relação ao pessoal que é usuário do City Com e usa esse pneu A gente tem um feedback bem positivo dos clientes com ele aqui Também no asfalto molhado, ele é bem aceito pela galera Como é uma moto pesada, ele faz curva bem, tá? E no meio dele é um pouco mais grosso Pra que isso dê mais aderência no solo molhado, tá? Quem quiser vir ver esse pneu ao vivo, a gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-99806-7042, beleza? Galera, segue a gente aí no YouTube e deixa um like no vídeo Valeu!